Nós temos uma decisão pela frente do Supremo, que é o marco temporal das terras indígenas. Como é que o senhor vê essa decisão? Qual é a relevância dela para o país? Quais são os riscos envolvidos nessa discussão? Se ela está mal colocada? Como é que o senhor vê a perspectiva dessa decisão pelo Supremo? Olha, se não houver marco temporal, não vai haver nada. Eu falo até para o meu amigo Cunha Bueno, que é descendente do cacique Tibirissá e da Índia Bartira. Eu digo, você pode reivindicar o Morumbi para você, porque isso aqui tudo é área indígena. São Paulo é um aldeamento indígena. Tem gente que diz que isso aqui é uma cidade italiana. Quando os italianos chegaram aqui, já tinha Morumbi, Itaquera, Itacoacetuba, Angabaú, Ibirapuera, Tietê, Tamanduateí, Guaianazes. Tudo isso foi concessão dos índios, do cacique, do Tibirissá, para que os mamelucos, os bandeirantes organizassem a cidade. O artigo da Constituição que determina, não sei se é o próprio 221, determina que os índios têm direito à posse da terra que estejam ocupando naquela data da Constituição. Porque se não houver o marco temporal, se houver uma referência que possa vir para o passado, a não ser em exceções onde os índios comprovadamente tenham sido despejados, tenham sido retirados por métodos violentos, com exceção desses casos, que devem ser apurados pela Justiça, pelo Congresso, com exceção desses casos, o marco temporal é essencial. Porque se não me liga alguém lá da cidade do Maranhão, do interior do Maranhão, a FUNAI demarcou 50% do município. Isso é uma sindicalista dos trabalhadores rurais. Diz, olha, o resto são pequenos proprietários, pequenas glebas. Agora a FUNAI quer demarcar os outros 50%. Nós não queremos, os índios querem, ali naquela área, escola, saúde, infraestrutura, luz elétrica, água encanada, sinal de celular. É isso que eles querem. E, além do mais, como são todos parentes, já caboclos, é uma parte dos caboclos descendentes de índios reivindicando a posse da terra dos outros parentes. Você cria um conflito dessa natureza. Eu não sei se o Supremo vai agir com a prudência necessária para fazer justiça às populações indígenas que merecem, que precisam, do reparo, porque é a parte da população brasileira mais negligenciada e esquecida, mas também de não provocar injustiça e distribuir injustiça com aqueles que estão também em áreas que no passado foram ocupadas por índios, mas que hoje ocupam legitimamente e têm a posse dessas áreas.